Agora vamos falar do que a gente fala todo dia aqui, infelizmente, né? Violência, crime bárbaro em Campo Grande, tem safado sem vergonha atacando mulher lá no Jardim Los Angeles. Preste atenção nessa reportagem aqui. Foi nesta construção abandonada na rua Fausto e Saueia que a jovem de 22 anos foi violentada. Era três e meia da manhã quando ela foi abordada no ponto de ônibus por um homem armado, trajando bermuda branca e casaco vermelho com capuz. A moça voltava do trabalho na feira central na última condução que faz a linha Jardim Los Angeles. Por vergonha, muitas mulheres que sofreram este tipo de agressão preferem se calar. Mas esta jovem levou o caso à polícia. Ontem mesmo ela foi ouvida, trouxe os investigadores à cena do crime, cedeu as roupas que usava para exames periciais. Tudo isso vai ajudar a identificar o estuprador e assim evitar que ele faça outras vítimas. O registro do BO propicia para nós darmos um atendimento adequado à vítima. Ela vai ser encaminhada ao posto de saúde para tomar o kit de medicamentos, evitando que ela pegue alguma doença sexualmente transmissível, uma gravidez. E propicia também que nós iniciemos as investigações a fim de retirar de circulação o estuprador. Porque normalmente ele não estupra só uma, é uma série. E a partir do momento que a gente caminha a vítima ao IML, a gente faz exames periciais e inicia-se a investigação, evita também o cometimento de novos crimes. Este é o 75º caso de estupro registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher este ano. De acordo com a delegada, quem pratica este tipo de crime costuma ser oportunista. Escolhe um local ermo e uma vítima distraída para atacar. Evitar determinadas situações pode ajudar. Sempre que possível, evitar locais ermos com construções abandonadas, casas abandonadas. O estuprador tem em mente levar a vítima para um lugar onde ele possa consumar um crime. Então são esses locais mais ermos que ele carrega. Se ela evita esses locais, fica melhor. Sempre que estiver passando pela rua, se perceber algum carro parado com pessoas dentro, evitar. Se perceber que está sendo seguido, muda de calçada. Se nota que a pessoa foi atrás, entre no estabelecimento comercial, acione a polícia. E em último caso, entre dentro de qualquer casa e peça ajuda. Não abra porta para estranhos, pessoas que vão pedir água, pedir comida, vendedores. Se estiver sozinha, não atenda. Não há necessidade disso. Evite um mal maior. Caronas de estranhos. Não aceite carona de pessoas pouco conhecidas. Não marque encontro com pessoas que conhecem há pouco tempo em locais ermos. Quando for, estiver aguardando ônibus ou aguardando que alguma pessoa se apegue ou atendendo ao celular, não fique distraído. Não fique mexendo em aparelho celular, não fique lendo revistas. Fique atento ao que está acontecendo ao seu redor. É, tem que tomar cuidado. As meninas, as mulheres, tem que tomar muito cuidado mesmo, principalmente quando voltam de casa, em horário também. Como nos casos dessa moça ainda, que trabalhava na Feira Central, 22 anos de idade. Chegou já de madrugada e aí, infelizmente, aconteceu esse crime com ela. Mas que esse malaco aí, nós vamos mostrar aqui na quadrada, nós vamos. A polícia está de olho. É questão de tempo. É isso aí.